Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Joseph de Graça que chegou em um evento aí. Também vai estar falando sobre a incubadora da Calça Angelical, novas Calças Angelical estão chegando, será? E também de algumas novidades de alguns servidores, como o evento que tá dando diamantes. Então, sem mais enrolação, bora começar aí com as novidades do vídeo de hoje. Pra começar, galera, vai estar aparecendo pra vocês a primeira novidade, que é o evento que eu comentei com vocês de recarga com diamantes. Nesse evento, você recarregando um diamante, você ganha 50, recarregando 300, você ganha 100, e recarregando 900, você ganha 300. Então, totalizando aí 450 diamantes, é mais ou menos a quantidade que a gente ganha na recarga mensal. Só que você tem que recarregar um pouco mais, né? 1800 são 300, 800 são 150 e 50 são 300 diamantes. E aí, esse evento chegou lá na gringa e você praticamente ganha aí vários diamantes grátis, né? Apenas recarregando, você ganha mais, e aí você só tem que gastar o valor dos primeiros diamantes. Outra novidade que chegou aí, né? Se não me engano, em alguns servidores, os servidores espanhóis, que teve um... Não tem o evento lá da Loja dos Desejos? Lá tem um dos prêmios, é o ticket. E pra galera lá da Espanha, da América Latina, esse ticket tava bugado. E por isso a Garena lá, mandou 10 tickets do Arma Royale pra compensar esse bug que ocorreu aí nos tickets. Tudo indica que esse bug não aconteceu aqui no Brasil, e por isso a gente não vai estar ganhando esse prêmio aí, que são 10 tickets do Arma Royale. Pelo menos a Garena lá tá se comprometendo a arrumar as coisas. Outra novidade também é a questão do Joseph de Graça. Lá chegou esse evento que sempre tem algum tipo de evento com esse cubo azul aí, e nele a gente pode estar ganhando caixas de arma da MP40, e também pode estar ganhando o Joseph totalmente de graça, apenas trocando por 15 cubos. E esses cubos você consegue ir jogando partidas em evento normal. Esse evento, eu não sei se vai estar chegando aqui pro Brasil, mas provavelmente a gente vai ter algum evento legal essa semana, porque o último evento que teve foi aí da Independência, e assim que ele acabar a gente vai ter mais novidades. O jogo tá meio fraco, não tem chegado muita coisa, porque teve esse grande evento do aniversário, e logo após teve o da Independência. Mas logo logo vai estar chegando novidades aí no jogo, e eu vou estar trazendo elas pra vocês. Outra coisa aí que vai estar aparecendo agora é a questão dessa imagem que a Garena vazou, só a imagem que tá dentro do negócio do Social Yale, que é a skin que tá na esquerda. Essa imagem toda aí foi uma edição minha, mas é só pra vocês entenderem mais ou menos que a skin da raposa masculina e feminina vai estar chegando já que a Garena divulgou isso aí. A gente não sabe se ela vai chegar aqui no Brasil no Social Yale, ou se ela vai chegar em um web-evento. Provavelmente ela vai chegar em um web-evento, e essa imagem é só ilustrativa mesmo. É um skin bonito, interessante, e é bem legal. E agora bora falar um pouco sobre a calça angelical. Há muito tempo vazou... vazou não. A galera tava compartilhando essa imagem aí, que seria um tipo de calça angelical nova. Porém, essa imagem é só uma edição que alguém fez, não fui eu, nem... Ninguém sabe quem foi que fez, mas a primeira vez que eu vi essa imagem foi lá no canal do Clash War. E ela mostraria como se fosse uma incubadora de todas as calças angelicais. Comentei se você iria querer uma incubadora desse estilo, eu achei que ia ser bem legal. Só que a calça não tem toda essa raridade pra vir em incubadora. A gente que deu raridade pra ela, tipo, do nada, é só skin que tem raridade em comum, né, a raridade verde. Mas comentei se você ia gostar de uma incubadora com as calças angelicais de várias cores diferentes. Mas isso aí é só uma imagem ilustrativa, provavelmente não vai chegar muito agora pelo jogo. E pra finalizar, eu queria falar com um sorteio que eu comentei com vocês, que se a gente chegasse 1.500 seguidores no Instagram. A gente acabou chegando, então vai rolar esse sorteio sim. Eu vou provavelmente estar postando 18 horas do horário de Brasília, lá no meu Instagram. Então me segue, vai estar aí lá embaixo, é PANWT. E vai ser, provavelmente vai ser essa foto aí que tá de fundo ou alguma outra foto. Mas quando eu postar as 18 horas, basta você marcar dois amigos, curtir a foto e botar o seu ID lá, que você vai estar participando do sorteio. Então hoje, 18 horas lá no Instagram, já me segue pra participar do sorteio de um kit card de 520 diamantes. É nóis!